Música Nossas saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Nós estamos dando início a mais um programa TV Câmara Recebe. Um programa em que nós temos convidados que falam sobre a sua história de vida, as suas experiências, são divididas com você de casa que nos acompanha há oito anos. E hoje o nosso convidado é um convidado especial, que vai falar da sua história de vida e que está sendo recebido aqui na cidade de Tupã. Nosso convidado, ele é governador do Rotary Internacional Distrito 4510. É o senhor João Evangelista Pereira. Mas ele vem também para contar um pouco da sua história de vida. Começou de uma maneira humilde, cresceu na vida e é exemplo para todos que o conhecem. Prazer em recebê-lo, senhor João, aqui na cidade de Tupã, para contar sobre a sua história de vida, falar sobre a importância do Rotary e dividir com a gente um pouco dessa história tão interessante que o senhor tem. Eu que queria agradecer essa oportunidade, Rogério, né? Isso. Pra mim é um motivo de satisfação estar aqui hoje na cidade de Tupã. Nós estamos em visita oficial na qualidade de governador do Rotary Internacional do Distrito 4510. Então nós temos que visitar os clubes que compõem o nosso distrito, que são ao todo 67 clubes e abrangem de 39 cidades. E hoje foi a vez do Tupã-Vanuíri. E desde amanhã que nós estamos fazendo uma maratona pela cidade e ficamos muito satisfeitos com o que nós pudemos ver. Trabalho do Rotary nas entidades do município, que foram diversas que visitamos. Em todas elas tem a marca do Rotary e nós recebemos informações daquelas pessoas da importância do que o Rotary faz nessa cidade para essas entidades. E o Rotary tem uma tradição muito grande aqui na cidade de Tupã. tem um trabalho muito forte de apoio à nossa sociedade. E o senhor vem para receber essa homenagem, mas vem também, como o senhor disse, para conhecer mais de perto esse trabalho. Sim, na verdade a finalidade dessa visita não é de fiscalizar, mas sim de ver o que é que o Rotary está fazendo na comunidade. E aqui nós podemos ver, eu diria que visitamos hoje pelo menos uma dúzia de entidades, serviços, de ações que são desenvolvidas pelo Rotary Clube de Tupã. Especialmente no caso de hoje do Rotary Clube de Tupã-Vanuíri. Agora a gente vê a importância do Rotary, não só pelas ações, mas também integrantes do Rotary que estão por toda a nossa sociedade. Nós temos integrantes do Rotary que participam de ações sociais. Nós temos em hospitais, em entidades, nós temos nas nossas faculdades, nós temos na própria Câmara Municipal, nós temos vereadores que são integrantes do Rotary, além do serviço rotariano, são membros da sociedade também. É, isso é o que nós chamamos em Rotary de diversidade. O Rotary é uma diversidade muito grande de pessoas, nós somos formados por profissionais. Primeira coisa para ser rotariano tem que ser profissional, ele tem que ter uma profissão, se ele não tiver profissão ele não pode ser rotariano. E é assim no mundo inteiro. Hoje nós temos Rotary em 218 países, nós ultrapassamos 1 milhão e 200 mil associados em todo o mundo. E a finalidade do Rotary, nós não somos uma entidade filantrópica, nós somos uma entidade de prestação, organização, de prestação de serviços humanitários. E não importa onde é que aconteça, nós fazemos os nossos serviços. Há exemplo, aqui em Tupã, quando estão as entidades precisando, mas nós socorremos entidades, por exemplo, na Ásia, na África, em qualquer país onde tiver um problema, o Rotary imediatamente se faz presente, tentando socorrer essas pessoas de eventuais problemas. O senhor é governador, é um cargo que vai se ocupando devido a uma participação no Rotary já há muito tempo. Como é que as pessoas fazem parte do Rotary, como é que elas entram e elas desenvolvem suas atividades? Veja bem, primeira coisa para você ingressar em Rotary, você tem que ser convidado por alguma pessoa e evidentemente tem que ser aprovado pelo clube, por onde ela está pretendendo. Eu ingressei em Rotary há 30 anos, então eu tenho uma vivência muito grande de Rotary. E as pessoas, hoje já mudou a sistemática. Nós temos, inclusive, um sistema que funciona, nós chamamos de MyRotary, que é uma integração via informática, onde as pessoas interessadas, elas podem se entrar no site e dizer que tem interesse em participar do Rotary e o Rotary vai receber, o governador geralmente recebe essa informação, vai ver de onde é essa pessoa e vai procurá-la para ver se ela realmente tem o perfil de ser rotariano. Então, hoje tornou-se muito mais fácil, né? Mas, na verdade, nós somos um clube de profissionais, por isso é que essa diversidade, nós temos governadores que são médicos, advogados, nós temos pessoas, inclusive, de classes de pedreiros, carpinteiros, pintores, por exemplo. É uma diversidade muito grande de profissionais em todas as áreas, as mais diversas possíveis. Quer dizer, a formação profissional, ela tem um peso, mas a vocação para ser um rotariano pesa mais? Pesa porque é o seguinte, a primeira coisa que nós temos como perfil do profissional é que tem o ideal de servir, que é um dos mandamentos, que é um dos... do que o Rotary prega, dos mandamentos de Rotary, que é servir, e nós temos, inclusive, um lema, que é dar de si antes de pensar em si. O que significa isso? Que nós vamos fazer o bem antes de saber exatamente quem é aquela pessoa. Nós não vamos saber se aquela pessoa é boa ou é ruim, se ela é de nosso interesse ou não. Nós vamos saber se aquela pessoa realmente está precisando. Então, o Rotary faz o bem sem olhar a quem, vamos dizer assim. Quando nós passamos numa cidade, para a gente saber se existe um Rotary ou não, nós vemos uma engrenagem, o Rotary coloca na entrada da cidade para marcar. O que significa aquilo? Aquilo ali é o que nós chamamos de Marco Rotário. E ele tem uma roda que, antigamente, se chamava de roda dentada, de roda denteada. E com as novas mudanças, com a nova legislação, porque o Rotary muda as suas normas de três em três anos. Então, hoje, nós chamamos apenas de roda rotária. Não é nem engrenagem. Não, não é nem engrenagem. Mas, na verdade, ela é forma de engrenagem. E ela tem 24 dentes. Isso quer dizer que são as 24 horas do dia que o Rotary está à disposição de servir a comunidade e a humanidade. Interessante. Rotary Internacional. Como que é feito esse intercâmbio? Veja bem, o Rotary, hoje, nós temos o Rotary Internacional e nós temos os nossos programas, que nós chamamos de áreas de enfoque. Então, nós cuidamos das áreas de saúde, vou citar alguma delas, ambiental, nas áreas de enfoque, cuidamos de pessoas envolvidas com drogas, nós fazemos nas comunidades servir as entidades sociais, quer dizer, são seis áreas que nós atuamos, que nós chamamos de áreas de enfoque e que nós fazemos esse papel no mundo inteiro. Como, por exemplo, acontece uma catástrofe. Como aconteceu, tivemos há anos atrás aí, inclusive não muito distante, aquele tsunami no Japão. Então, imediatamente o Rotary já saiu em socorro àquelas vítimas. Tivemos o caso no Rio de Janeiro, por exemplo, quando tivemos aquelas enchentes, inundações, desabamentos, matando diversas pessoas, desabrigando, o Rotary imediatamente chegou socorrendo aquela comunidade. E isso nós fazemos, tanto na comunidade local, como a nível do Brasil e fazemos a nível mundial. Então, é assim que é o nosso intercâmbio. O que o Rotary faz aqui é a mesma finalidade do que ele faz nos Estados Unidos, do que ele faz no Japão e nos diversos países, dos diferentes países que nós temos no mundo, dentro de Rotary. Uma coisa que chama atenção também quando a gente se depara com o trabalho do Rotary, são os jovens que andam pelo mundo, que migram, que fazem esse intercâmbio estudantil ou rotário. Perfeito. Inclusive o Rotary. Algumas coisas fazem a diferença. Eu costumo dizer, inclusive com respeito a todas as organizações, essa é uma das diferenças do Rotary. O Rotary, além dos programas humanitários que realizam em todo o mundo, ele é o que tem o maior intercâmbio de jovens no mundo. Então, anualmente nós fazemos, se é feita uma seleção, onde os jovens interessados participam de uma prova de seleção e se classificado, ele vai para diversos países. Na verdade, por isso que chama intercâmbio. Na medida que nós mandamos um, nós recebemos um também. E nós temos cidades aqui que recebem seis, sete intercambiários, todos os anos, dos mais diversos países do mundo. O Brasil tem uma marca importante, que é praticamente a eliminação da polio no seu país. E o Rotary tem uma importância fundamental nisso. Foi interessante você falar, porque inclusive nós estamos num mês, quer dizer, um mês assim considerado chave para a eliminação da polio. Eu gostaria de falar a respeito da polio, de lembrar, por exemplo, de que a polio, muitas pessoas de hoje, quando eu falo com os jovens, eles não conhecem, não sabem o que é a polio, não sabem o que é a paralisia infantil. E eu costumo lembrar de quando eu, eu que tenho um pouco mais de idade, quando eu estava na escola, no curso primário, a gente chegava na escola e tinham lá pais levando crianças no colo, em cadeiras de rodas, com amuletas, portadores de paralisia infantil. Isso praticamente acabou, por isso que esses jovens de hoje não conhecem. No ano de 1979, o Rotary criou um programa que ele chamou de 3H, que era a saúde, humanidade e fome. E fez um teste, que naquela época estava mudando da vacina injetável para aquela vacina de gotinha. E naquele ano, o Rotary, através da Fundação Rotária, que é um organismo que nós temos dentro de Rotary, é onde administra todos os recursos arrecadados em Rotary. E a Fundação Rotária vacinou naquele ano 6 milhões de crianças nas Filipinas, contra a paralisia infantil. E o Rotary viu que deu certo. Fez um trabalho e cinco anos depois, em 1985, o Rotary criou o programa Poli Plus. Quando se fala de programa Poli Plus, é um programa criado pelo Rotary. E vem mantido até hoje. E nós tivemos, para ver a importância desse programa, nós implantamos, o Rotary implantou, em 1985. Quatro anos depois, em 1989, nós conseguimos eliminar Poli no Brasil. Em quatro anos. Em 1989, foi o último caso que nós tivemos de Poli no Brasil. E graças a esse trabalho. Agora, é importante, né, reforçar, né, porque nós estamos vendo, né, que nos últimos anos foi diminuindo um pouco a participação, né, parece que eliminando a Poli as pessoas se esquecem, né, e nós tivemos uma redução, né, na procura. Inclusive, complementando o que eu disse, eu disse a nível de Brasil. Em quatro anos, nós eliminamos a Poli no Brasil. Mas nós continuamos com ela no mundo. Então, o Rotary implantou o projeto, o programa Proli Poli Plus, em 1985, com o objetivo de erradicar a paralisia em 2005. Isso não foi possível. E não foi possível por quê? Porque tem países, até hoje, que, ainda hoje, que proíbe a vacinação. Nós temos chamados os Médicos Sem Fronteiras, que fazem esse trabalho, nós temos com as pessoas do nosso distrito, mas tem uma dificuldade muito grande em vacinar alguns países. Mas existe um fator muito importante. Em 1985, nós tínhamos 125 países com pólio. E morriam ou ficavam vitimadas cerca de 350 mil pessoas por ano. Naquela época, a gente falava aleijados, que hoje, inclusive, a legislação até proíbe que se use essa terminologia. Nesses 30 anos de projeto Poli Plus, nós reduzimos de 125 países para apenas 3 países. Nós só temos 3 países no mundo com pólio. E também em fase de erradicação. Eu não vou falar em números exatos, porque muda de dia para dia. Mas de dia sim, de meia dúzia para uma dúzia de pessoas com pólio no mundo. Então, esse é um trabalho, realmente, que deve-se ao Rotary. E você estava falando de que ficou meio esquecido. E nós tivemos, recentemente, no início do ano, eu e minha esposa, nos Estados Unidos, num treinamento lá, que chama Assembleia Internacional. E foi comentado o fato do governo brasileiro criar a multivacinação, que talvez a intenção tenha sido boa. Mas o que aconteceu? Tirou o foco da paralisia infantil. Em razão disso, nós tínhamos uma média de 90, 95, 97% de índice de porcentagem de pessoas, crianças vacinadas. Nós chegamos a cair. Nós temos município no nosso distrito que chegou a cair a 40%. Então, é um índice muito baixo. E o próprio governo percebeu que isso estava acontecendo. E preocupado, inclusive, com casos novos surgindo, inclusive, notícias de casos surgindo aqui na Venezuela, o governo mudou o foco. Criou, e no Brasil inteiro, você pode ver, que está tendo uma campanha realmente acirrada, aqui em Tupã, das mais diversas formas, fazendo entrega de panfletos nas escolas, colocando faixas nos ônibus, uma série de medidas para alertar os pais. Por quê? A paralisia infantil, ela não existe remédio. Adquiriu, não tem remédio. Então, quer dizer, a única forma de se evitar a paralisia infantil é a vacina. Então, nós temos que alertar os pais para que vacine as crianças na idade que é apropriada. Parabéns por esse trabalho, que muita gente não sabe, né? E é tão importante a participação do Rotary. Sim. O senhor falou que tem 30 anos de Rotary e o senhor entrou por um convite, né? Sim. Como todos entram no Rotary. Mas, por que o senhor se manteve esses 30 anos? Porque eu passei a conhecer realmente o que é o Rotary e o que ele faz. E, em razão, eu sempre gostei de estudar sobre Rotary. Então, eu comecei a estudar desde que o Rotary surgiu, que foi em 1905. E passei a conhecer e a estudar todo o trabalho que ele fez ao longo desses... Hoje estamos com 113 anos. Todo o trabalho que ele fez ao longo desses anos. O que ele está fazendo e o que é mais importante, o que ele está propondo, está se propondo a continuar a fazer. Dentre o que nós falamos, a erradicação da polio. Nosso presidente, Barry Harris, que é das Bahamas, ele disse com muita esperança, quando nós estivemos nos Estados Unidos no mês de janeiro, de que nós poderemos ver erradicada a paralisia infantil nesse nosso ano rotário de 2018-19. Quer dizer, seria um milagre para o mundo, realmente. Mas, se isso não acontecer, nós não vamos desanimar. Nós vamos continuar. Até porque, e mesmo que aconteça a erradicação da polio, o nosso trabalho não para aqui. Por quê? O vírus, a polio, é um vírus. E ela pode voltar a qualquer momento. Basta que, se alguém adquire esse vírus, digamos, lá na Ásia, sai lá de manhã, no dia seguinte está aqui. E nós tivemos essa experiência, por ocasião da Copa do Mundo, foi encontrado o vírus da polio em rede de esgoto na cidade de Campinas. Então, quer dizer, é um perigo muito grande. A vigilância não para. Não para. Então, se ela for erradicada, nós vamos continuar o nosso trabalho na orientação, para que as crianças sejam vacinadas. Nós vamos fazer um intervalo. Depois, na volta, nós vamos falar um pouco mais de Rotary, um pouco da história de vida também do governador João Evangelista Pereira. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos falando sobre Rotary, o trabalho do Rotary Internacional, não só em Tupã, mas em todo o mundo. Daqui a pouco nós voltamos. Tupã, 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 t